O que é essa d'água aí, pessoal? Segunda parte do vídeo, iniciada. Olha aí, galera. Paulinho, fala alguma coisa. Interage, por favor. Interage, Paulinho. Interage, eu quero arrumar aqui, né? É amanhã de dia. Amanhã não, esse vídeo vai sair depois da peneira. Já sai com o resultado aqui. O último treinante da peneira. Aqui na Terra do Flamengo. Se inscreve aí, deixa aquele like, família. Vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí . 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 E aí, garoto! Bota no seu capeta, deixai em braço, deixai em braço! Deixai em braço! Música Oi gente, já é a segunda parte desse vídeo que eu vou soltar no canal É... Agora, na verdade, vai sair pra vocês quando já sair o resultado também da peneira Só que hoje foi o nosso último treino Antes deles ir pra guerra Valeu! Então acompanha aí o vídeo Já soaram a camisa, a do Paulino dá pra ver porque é preto Mas é isso aí, valeu galera? Deixa o like, se inscreve Acompanha, muito obrigado aí, tamo junto! Valeu! Bom dia, campeão! Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! É hoje? É hoje, é hoje! Tomamos um cafezinho Partiu Paulinho Paulinho já tá meditando ali na palavra Pra Deus abençoar Pra Deus abençoar Pra guerra É isso aí! Vamos que vamos! E bananinha também, pano da câimbra Próximo pro destino Próxima parada Moro aqui em frente, pessoal! Olha aí, ó! Estádio São Januário Olha lá, a gente vai entrar pelaquela porta lá E já tem um pessoal lá, hein? Já tem uma galera lá, hein? Daqui a pouco o portão abre Olha lá, ó! E lá que a gente vai daqui a pouco Lá naquele ginásio onde eles vão começar a fazer história hoje Se Deus quiser Então vamos que vamos, família! Deixa aquele like e já acompanha aí o vídeo, hein? Vamos que vamos! Semi prontos Paulinho vai ser agora primeiro Gatoradezinho Está patrocinado, rapá! Garoto Topeco também aí Tudo virgulado Vamos que vamos! Isso aí! Documento já está aqui Partiu! Vamos descer a colina Vamos que vamos! Descendo a colina Próxima parada Estádio São Januário Estádio São Januário Chegamos O centro da quadra Olha o Paulinho Primeiro é ele Depois do PP Olha, garoto! É com tudo, Paulinho É cima dele Pode deixar Bom galera Aqui quem vos fala É o Jean Então só para explicar um pouquinho Aí já foi dar a largada da peneira Foram vários exercícios Cerca ali de mais de dez exercícios Como na categoria do Paulinho sub-13 Teve menos pessoas Então os professores acompanharam ali um grupo No máximo de três garotos, né? Dividiram com vários treinadores Quero desde já Parabenizar a organização do Vasco Foi muito legal Avaliar os meninos ali Viram o que eles sabiam fazer O que eles não faziam O que eles tinham mais dificuldades Foi muito top Muito legal mesmo Quero desde já Parabenizar o Vasco E é isso aí! Acompanhe a família! Tamo junto! Campeão! Vamos campeão! Trabalha essa perna! Vamos Paulinho! Boa garoto! A mão direita agora, né? A esquerda aqui A mão esquerda, Paulo Vigo Bom parque! Calma! Calma! Ele fez de certa, a bola tinha caído Agora ele fez ciá Agora ele fez ciá O que ele fez? Calma! 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 Boa bola, Paulo Vitor Boa bola, Paulo Vitor Belo passe, garoto Boa defesa, Paulo Vitor Boa defesa, Paulo Vitor Vai na bola, Paulo Vitor Para ele, Paulo Vitor Que isso Que isso Agora, vai você, vai você Isso, isso Rabisca eles Bom passe Bom passe Bom passe Bom troca de bola Boa defesa, Paulo Vitor Vai pra cima dele Vai pra cima dele Isso Pé de bola, isso Vai você Bom passe, bom passe Tá legal, tá valendo Tá valendo Subiu Tá valendo Ei, caprinho Ih, bem Peguei essa, hein, Paulinho Olha a bola Vai pra cima Vai você Vai você Tá chorando, hein Ei, pois tava fazendo Postura é uma defesa Tá vendo Tava fazendo Tava fazendo Tava fazendo Tava fazendo Tava fazendo Tava fazendo Boa defesa Mais uma Boa defesa, Paulo Vitor Vai, vai, vai Rouba essa bola Isso Rouba essa bola Rouba ela, rouba ela Rouba ela, rouba ela Sem falta Sem falta Pede bola Chuta Acalmou Pra você Pra você Bom passe Bom passe Faz, faz Boa bola O garoto rodou Desse caralho Não me viu aqui ainda não Ele tá olhando Toda hora Rouba essa bola Rouba essa bola Rouba essa bola Rouba essa bola Boa defesa, Paulo Vitor Vamos, tira esse passe Tira o 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 passe Vai aí Isso Isso, roubou Boa, Paulo Tranquilo Belo passe Belo passe Olha lá, mais uma dele Boa Boa Tira o passe 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 Olha, Paulinho terminou de treinar agora A notícia a gente vai soltar em breve Se ele passou ou não Mas pela carinha já dá pra perceber, né Pela carinha já dá pra perceber, né Fala aí o que que tu achou, mano Sei lá, mano Não sei nem o que dizer Fala por resto Foi bom, foi bom Gostou? Agradeço o pessoal que tá te acompanhando aí Muito obrigado Que Deus te abençoe Continue seguindo o canal aí, rapaziada Ah, moleque Baixe, baixe, baixe Tamo junto Agora é a vez do Pepeco Do Ronaldo Deixa eu achar ele aqui Agora até achar ele Ah, ele tá ali, ó Ele ali, ó Só o cabelinho que tá dando pra ver Aqui, ó Ele aqui, ó Tá cheio essa categoria, hein Ah, porque tá 14 e 15 juntos Vamos acompanhar aí também, Pepe, ó A gente veio aqui rapidinho, ó No caldeirão Só pra dar uma olhada, ó Aí, ó Vai, Paulinho Vai virar Vascaína, hein Vamos, fica aí, Ti Olha quem tá aí também Aparecendo o YouTube Boa Isso Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Desculpa Vai Vai Capricha, Pepeco Uma mão só Nós vamos usar as duas pra quê, cara? Vai 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 Desculpa 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 Galera, acabamos de sair aqui de São Januário, valeu, a gente tava conversando lá com os caras, aí não deu muito pra filmar pra vocês mas é isso aí, eles vão entrar em contato de volta e mais pra frente a gente passa pra vocês aí se eles repassaram ou não, valeu tamo junto família, deixa aquele like e é nóis Galera, seguinte vou falar bem baixinho aqui os meninos estão lá no quarto e hoje é terça né terça-feira, o vídeo vai sair hoje a gente ficou aguardando o resultado do Vasco eles mandaram a mensagem e saiu agora ali, mandaram a mensagem no WhatsApp que os dois passaram então eles estão lá no quarto estão lá jogando no celular e a gente vai mostrar pra eles aqui a mensagem que chegou no meu WhatsApp aqui ó primeira mensagem e a segunda porque foram dois tá vendo? primeiro e segunda vamos lá uma reação deles garotada paga um pouco do celular alguém negocinho que chegou ali pra vocês não é verdade não é verdade não preparados próxima fase E aí? E aí? Tá jurado. Aí, gente. Aqui! Atrás do Vasco! É! Próxima parada é lá. E aí, parabéns! Ainda pôr ali no Vasco. Ô, Glória, agora agradece, tá gelado. Muito obrigado. Pra galera deixar um like aí, ó. Galera, deixa o like aí. Fala, tô muito feliz, né? Galera, deixa o like. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado pelo carinho, pela ajuda. Tamo junto, gente. Valeu! Valeu, rapaziada! Vai acompanhando que a gente vai filmar muito mais, hein? Valeu!